Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Hoje, gente, começando aqui, gente, jogando, né? Começando aqui, gente, mostrando pra vocês os meus três pares, gente, de jogos de banheiro, gente, que eu tô fazendo. Tipo, gente, candy color, né? E aqui, gente, ó, já tô aqui, gente, ó, debaixo daqui da minha coberta, porque, ó, de brusa, porque amanheceu friozinho aqui, gente, aqui na minha cidade, gente, eu não sou ninguém aqui no frio, né? Então, gente, olha, tá ficando bonito, gente, olha. Então, gente, pra quem tá me acompanhando aí, gente, sabe que eu tô fazendo três jogos, né, iguais. A única coisa, gente, que tá mudando, gente, aqui são as cores das flores, gente, olha, tá? Então, gente, vão ser três jogos praticamente iguais. Mas, Vânia, por que você tá fazendo iguais, né? Eu fiz um, gente, bem parecido com esse aqui, vendi e teve muitas clientes, gente, que queriam o jogo, né? Então, gente, resolvi fazer três iguais, que se eu vender um, eu vou ter mais dois aí à pronta entrega, tá bom? E assim, gente, eu vou aproveitando aí os novelos, né, pra não ter tanta sobrinha assim, tá bom? Então, gente, aqui, ó, gente, estão todos aqui, ó, na parte amarela, né? E tô dando continuidade aqui, gente, ó, a parte amarela aqui, agora eu comecei aqui no tom de rosa, né? Então, gente, o meu rosa tá aqui, né? Agora eu vou dar continuidade aqui no meus tapetinhos aqui, gente, nos tons de rosa. E desde já, gente, já peço pra vocês aí, gente, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, gente, em todas, pra vocês receber, né, as notificações, gente, em tempo real, certo? Deixar seu joinha aí, gente, que like, sai da moita, como diz a Emanuele, né? Deixar aí, gente, o coraçãozinho, um comentário carinhoso, gente, que vai tá me ajudando bastante. Quer me ajudar mais ainda, gente? Assiste aí, gente, o comercial chato pra caramba, gente, que tá aparecendo aí, pra mim conseguir, gente, gerar receita aqui no meu canal, tá? Gente, e pra quem já é inscrita, gratidão, minha imensa gratidão de você estar todos os dias aqui, de manhã aqui comigo aqui, assistindo, minha eterna gratidão por vocês, minhas lindas. Vocês sabem, gente, que vocês moram no meu coração. Gente, então, a gente vem aqui, gente, mostrando um pouco pra vocês do meu crochê, um pouco do meu tendel, um pouco de tudo, gente. Olha, pensa, ó, coberta do maridão que tá aqui, ó, meu chazinho que eu já tomei e deixei ali, né? Tá aqui, gente, ó, o caderninho da rifa, né? Pra quem não sabe, gente, tô vendendo uma rifa, gente, a última rifa agora no mês de maio, tá? Uma rifa, gente, de 10 barrocão, né? Apenas, gente, 5. 5 o número, gente, deu a louca aqui na Vânia. 5 reais o número, Vânia. Por que tão barato? Pra todo mundo, gente, poder participar, certo? Então, 5 reais o número, gente, são 10 barrocão multicolor da Círculo. Então, gente, vai ser 5 prêmios. Olha, gente, quem ganha esses barrocão prêmio... Hum... Pedacinho do meu tendel, hein, gente? Então, gente, são 5 prêmios, 2 multicolor, gente, lançamento, que é o Yamas e o Unicórnio, tá? E 3 barrocão, gente, antigo, Círculo, não fabrica mais, tá bom? E nesse mesmo vídeo, gente, eu vou deixar aí, né, eu vou emendar junto aqui o vídeo que eu tô falando, mostrando cor com cor, tá bom? E mostrando pra vocês aí, tá? Os detalhes da rifa pra vocês tá podendo participar, tá? Apenas 5 reais, gente, vocês me chamem aí, eu aí no WhatsApp. Já separa aí, gente, já garante aí, gente, o seu número pra você tá participando aí dessa mega rifa, né? Outra novidade também, gente, aqui no canal, né? Conforme é, gente, né? Promessa é dívida, né, gente? Prometi pra vocês aí, gente, que eu ia abrir um grupo no WhatsApp, gente, totalmente gratuito. Já abri esse grupo, gente, as meninas lá já tão participando. E você, gente, que quer participar desse grupo, é só mandar pra mim, gente, um oi no WhatsApp, que eu vou tá adicionando vocês lá. Ou vocês procuram aí, gente, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, gente, também pode ter o link aí, diretamente no grupo, pra você estar entrando no grupo lá do WhatsApp, tá? O grupo, gente, inteiramente gratuito, lógico, tem algumas regrinhas, né, como todo grupo. Mas o grupo aí, gente, é inteiramente gratuito. A única coisa, gente, que é pago são as rifas. As rifas, ninguém é obrigado a participar. Compra quem quer, quem puder, né? Mas ninguém, gente, é obrigado a participar, certo? Então, gente, é isso. Se você quer entrar aí no grupo, gente, me chama eu no WhatsApp. Quer participar da rifa? Chame eu aí no WhatsApp, que nós resolve tudo pelo WhatsApp, gente. Gente, se quiser marcar aí agora, gente, Pausa o vídeo aí, pega papel e caneta, é 18, DDD 18, 996-68-4781 Vamos repetir o número de novo, gente? Vânia do Tendel aí, gente, vamos lá? 18, 996-68-4781 Então, gente, esse aí é o meu número do meu WhatsApp. Eu sou a Vânia, né, gente? E aí, na descrição, gente, vou deixar lá, né, o link das Amigas do Tendel. O grupo aí, gente, do WhatsApp, tá bom? Então, gente, bora crochetar, gente, que o dia hoje vai ser longo por aqui, né, gente? Então, vou crochetar, gente, mais um pouco. E depois, gente, eu venho conversando com vocês, tá bom? Ah, gente, tem muita gente que pergunta pra mim, gente, de qual cidade que eu sou. Gente, eu moro, gente, no interior de São Paulo, na cidade de Pratina, né? Numa cidade bem pequenininha, gente, no interior aqui de São Paulo. E você? Qual cidade que você mora? Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso Tendel. Mais um dia de vlog, gente, eu vim mostrar pra vocês a rifa, gente, que eu estou vendendo, gente. Essa, gente, será a última rifa, gente, aqui do mês de maio, tá bom? E eu separei, gente, um super prêmio pra vocês, tá bom? Separei aqui, gente, 10 barrocão, gente. Com certeza, gente, vocês vão amar essa rifa, esse prêmio, tá? Contendo, gente, aqui, gente, ó. Ó, dois barrocão, gente, lançamento, Yamas, né? E unicórnio, né? Três barrocão, gente, antigo, né? Que é esse azul aqui, esse verde aqui dali, tá? Que a Barroco não fabrica mais, tá? E cinco barrocão, gente, aqui, ó. Prêmio. Pensa, gente, você trabalhar, gente, aí com o barrocão, prêmio, gente. Então, aqui, uma cor, café, cascata, grenuille, cabaré e calêndula. Então, gente, olha que prêmio mais lindo, gente. Então, gente, essa rifa, gente, vai conter do número 1 ao 300, tá bom? Quanto vai custar essa rifa, gente? Bânia, é 10 reais? Não, gente, essa rifa, gente, vai custar 5 reais o número. Por isso que eu fiz com bastante números, tá bom? Então, gente, vai custar 5 reais cada número. Pagamento, gente, via Pix, tá bom? E quem puder, gente, tá participando, vai tá me ajudando aí bastante, tá bom? Ah, Vânia, mas eu quero comprar rifa, mas eu não sou crocheteira, não gosto de barbante. Tem outra opção pra mim? Tem, gente, que eu ando vendendo rifa, gente, pra bastante gente, gente, que não é crocheteira, né? E não tinha segunda opção de prêmio, né? Então, gente, pra quem não quiser, pra quem for o ganhador ou a ganhadora da rifa e não quiser, gente, os barrocos, tem aqui, gente, a opção, né? Do tapete estrela, gente, é esse tapete estrela aqui, tá? Vai ser em tons... Esse tapete mesmo que vai ser o ganhador, se ele quiser, né? Que em tons de marrom, que vai combinar com a sua casa, com o teu sofá, com a tua sala, com a tua mesa, tá? Esse tom aqui, gente, não tem erro, é um clássico meu aqui, do meu ateliê, tá bom? Então, ele, gente, ele é enorme, gente, ele é um metro e quarenta e cinco, grande, grande, grande. Então, gente, a ganhadora vai ter opção aí pra tá escolhendo ou os dez barrocão ou aqui o tapete estrela, tá bom? Então, gente, com apenas cinco reais, vocês vão tá participando da minha rifa aí, né? E vai tá me ajudando eu bastante aí, tá bom? Então, tenho sim, gente, um motivo especial pra essa rifa, tá bom? Mas eu sempre venho explicando aí, gente, nos meus vídeos diários, tá bom? Eu só tenho a agradecer, gente, né? Quem já participou das minhas rifas, quem ainda não participou, venha participar, né? Quem sempre tá me ajudando aí, tá me acompanhando, tá? O sorteio da rifa, gente, sempre é ao vivo, né? Eu faço a Abrolife aqui, gente, é ao vivo, tá bom? O sorteio da rifa. Eu sempre mando um áudio avisando aí as pessoas aí o horário da live. Depois eu mando o link da live, né? Geralmente eu faço uma ligação ao vivo também aí, tá bom? Pra ganhadora ou ganhador da minha rifa, tá bom? E é isso, gente. Então, a minha rifa aqui, gente, é muito transparente, tá bom? Vânia, quando você vai sortear a rifa, gente? A hora que eu terminar de vender a rifa. Terminei de vender a rifa, gente, porque geralmente eu já vou vendendo, já vou recebendo. Então, terminei de vender a rifa. Eu já aviso já pra mim já fazer o sorteio da rifa, tá bom? Então, gente, espera aí que vocês possam me ajudar. Com cinco reais, gente, o número aí é um valor acessível pra todo mundo tá comprando. Pra todo mundo tá podendo ter a sorte aí de tá concorrendo a esse prêmio. Com certeza aí, gente, isso é um sonho de todas as coxeteiras, tá bom? Eu tirei, gente, esse aqui, esses barrocão aqui, gente, um cantinho do meu tendel novamente, né? Porque realmente, gente, eu tô precisando. Então, se fosse assim, eu não tiraria, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Em Té. Oi, gente, terminei, gente, aqui, ó, de passar carreirinha no rosa de todos eles, gente. Só tô passando, gente, não estou arrematando, né? Porque cada carreirinha, gente, é de uma cor. Olha o tendel, gente, que tá aqui, a minha cama, né? Aqui, gente, tá a rifa. Conforme as pessoas, gente, vão mandando pra mim, né, que é o número, eu vou anotando. Aqui, gente, olha, veio uma cliente, gente, aqui em casa, eu tava atendendo. Tava fazendo crochê aqui, gente, no friozinho. E ela chegou, gente, tive que mostrar aqui pra ela aqui. Olha o tendel, gente, que virou isso aqui, gente, pra mim pegar as coisas pra ela. Esse sacolão aqui, gente, só é de guardanapo. Aqui, gente, tá o prêmio da rifa, gente, que eu preciso colocar em outro lugar. Ali tá a bolsa, gente, que tava, né, esses jogos aqui, tá? Ali, gente, ó, é minha caixa de embalagem. Aqui, gente, tem um saco aqui, tá? Tem uma encomenda que vai pra São Paulo, que eu tenho que embalar. Já era pra ter embalado, mas eu tenho que embalar daqui a pouquinho. Porque chegou a visita, gente, eu não consegui sair daqui, tá bom? Então, gente, ó, vou mostrando aos pouquinhos pra vocês. E eu não consegui, gente, sair do tendel desse quarto hoje, tá? Mas, devagarzinho, gente, eu vou terminando o jogo e vou fazendo as coisas aqui, tá bom? Oi, gente, resolvi, gente, dar uma volta, né? O Carmo tem algumas coisas pra resolver, né? Olha, estamos aqui, gente, na lotérica, né? De platina. Hoje, gente, eu não vou fazer minha fezinha. Hoje eu não tô afim, gente, de jogar. Aqui, gente, ó, vocês podem ver que é a praça central aqui da minha cidade, né? E eu, gente, tô aqui, ó, crochetando. Já comecei com o Lilás, que é a última carreira, né? E eu acho, gente, que a última carreira depois já é o Bico, né? Eu tô ansiosa, gente, pra terminar esse jogo, esses três jogos, né? E depois eu quero começar a fazer tapete estrela, né? Então, uma coisa de cada vez, né, gente? Então, enquanto isso, ó, gente, que cidade parada, olha, sem gudom por aqui, tudo parado, gente, ó, não vê uma mosca andando na rua? Olha, até a lotérica, gente, olha. Só tá o Carmo lá dentro. E eu tô aqui, gente, ó, com meu crochêzinho. E eu acho, gente, que já é a última carreirinha, viu? Olha, gente, o continho mais bonitinho, né? Então, gente, é isso, gente. Oi, gente! O Carmo, gente, veio tratar dos nossos chifrudinhos. Olha lá. O chifrudinho, gente, já espera ele vir tratar. E eu, gente, tô dentro do carro, gente, tem dois carros, chorro de Ford, gente, não deixa eu sair do carro. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, gente. Nós estamos aqui na chácara, né? O Carmo tá lá tratando, ó. Olha. A chácara. Olha, gente, que maravilha. Bonita. Oi, gente, voltei, gente, pra mostrar pra vocês. Já a gente conseguiu, gente, chegar aqui na última carreirinha do tapete, né? Que é aqui, gente, na cor lilás. De todos os tapetinhos, gente, olha. Agora, gente, já tô aqui no ponto de bico, né? Agora, gente, eu vou vir aqui com o verde água, tá? E vou vir, gente, com o verde água, já fazendo o bico em todos, pra depois eu vir fazendo só a redinha e os arremates, tá bom? É, gente, lembrando, gente, que eu vou dar uma palavra-chave agora pras meninas, gente, que estão no grupo, né, gente? A palavrinha mágica, gente, palavra-chave do mês de maio é unicórnio, tá bom? Palavra-chave do mês de maio é unicórnio. Pra você, gente, que tá curiosa, que tá chegando no meio do vídeo aí, não sabe o que se trata dessa chave, não se trata o que se trata dessa palavrinha, gente, manda um oi lá pra mim no WhatsApp, gente, que é uma brincadeira, gente, que nós estamos fazendo lá no meu WhatsApp, lá no grupo, gente, do Tendel, das amigas, amigas do Tendel, né? Que eu abri, gente, um grupo aí no WhatsApp, amigas do Tendel. Ah, mas estamos fazendo, gente, essa brincadeira e vai rolar lá, gente, um sorteio. Então, elas precisam saber, gente, essa palavra-chave, tá? Então, gente, vou repetir novamente, palavra-chave, unicórnio, tá bom? Então, gente, é isso, né? Vocês vão ficar aí, gente, com o vídeo aí também da rifa, né? Espero aí, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, gente, acho que eu já venho aqui já mostrando pra vocês aí o biquinho, gente, né? Já o tapete arrematado, já terminado. Espero eu, né, gente? Que eu também, gente, estou ansiosa pra terminar esses jogos aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Até! Até!